Olá, agora são 2 horas e 10 minutos, eu volto a falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião ordinária da tarde desta quinta-feira foi aberta pelo deputado Cleitinho Azevedo e agora nós vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Leninha. Ata da 69ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura em 18 de agosto de 2021, sob a presidência do deputado Antônio Carlos Arás. Às 14 horas e 6 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ana Paula Siqueira, 2ª secretária de DOC, prossegue à leitura das atas das duas reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. O deputado Noraldino Júnior, 1º secretário de DOC, lhe a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhados os projetos de lei números 2.974, 3.001 a 3.011, 3.013 a 3.019, 3.021 e 3.022 de 2021. Os requerimentos números 8.954, 8.956 a 8.965, 8.967 a 8.974, 8.976 a 8.981 e 8.984 a 8.988 de 2021. Os requerimentos ordinários números 1.065, 1.070 e 1.078 de 2021 e comunicações das comissões de direitos humanos, de segurança pública, de fiscalização financeira, de educação e de saúde. Não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que o presidente profere decisão determinando a anexação do projeto de lei 3.000 de 2021 ao projeto de lei 1.248 de 2019, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.958, 8.959, 8.968, 8.970, 8.976, 8.984 e 8.985 de 2021. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos ordinários números 1.065, 1.070 e 1.078 de 2021 e profere decisão encaminhando o projeto de lei número 2.765 de 2021 às comissões de justiça, de esporte, de fiscalização financeira para aparecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno, tendo em vista sua desanexação do projeto de lei 1.150 de 2015. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 19 às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado Leninha. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Cleitinho, peço que o deputado Bernardo Mocito passe a presidência para ele, para que possa usar a palavra. Com a palavra, deputado Cleitinho. Senhor presidente, boa tarde a toda a população mineira, aos deputados e deputadas, aos servidores dessa casa. Venho aqui usar a minha palavra hoje aqui, para toda a população brasileira. Quero aqui hoje fazer um discurso aqui inflamado, em favor da educação. A gente vê nessa situação que está acontecendo no Congresso. Onde quer colocar o problema desse país aqui na educação? Querendo congelar salário de professor. Eu faço uma pergunta aqui para a população brasileira. O problema desse país aqui é os professores? A maioria dos professores, o salário médio deles é de R$ 1.800. O problema desse país aqui é os professores para querer congelar salário de professor? O problema desse país aqui é os próprios políticos. O problema do país aqui não é os professores, não. O problema do nosso país aqui é o desperdício do dinheiro público, é a corrupção, é o mau uso do dinheiro público. São os privilégios, as regalias. Porque aí, vocês no Congresso, senadores também, deputados federais, não fazem isso aqui. Que tal vocês fazerem isso aqui? Congelar o salário de vocês? Começa a legislar em causa própria para vocês, para fazer isso aqui, para congelar o salário de vocês. Começa a legislar a favor disso aqui, de congelar o salário de vocês. É isso aqui que precisa. O problema do país aqui, os professores, pelo contrário. A solução desse país aqui é a educação. E para a gente melhorar essa educação aqui, é só valorizando os professores. A gente tem que dar aumento para os professores. Não é congelar o salário de professor, não. Entendeu? Por que vocês não fazem isso aqui? Vão congelar. É até utopia minha falar para reduzir, né? Porque a gente viu durante a pandemia aí, até em câmaras municipais, aumentando o salário de vereador, né? No Congresso, aumentando auxílio de saúde para deputado. Então, durante a pandemia, as pessoas não têm consciência. Política não tem consciência. E tem coragem de aumentar. Então, eu estou pedindo aqui, ó, que se eu estivesse aí, vocês vão pegar rápido comigo. O dia que eu chegar no Congresso, chegar no Senado, vocês vão pegar rápido comigo. Porque eu vou fazer de tudo para poder tirar direito de vocês aí, privilégio de vocês. Fazer de tudo para poder valorizar a educação. Até quando esse país... O que eu não aguento da política é o seguinte, né? Porque chega na época de campanha, olha você ver como é que é a hipocrisia do político. Ele vem falar, usar o discurso de terno e gravato, falar assim, ó, eu quero falar de saúde, segurança e educação. Eu vou valorizar saúde, segurança e educação. Aí, está lá no Congresso, na hora de valorizar a educação, quer tirar direito da educação. Quer congelar salário da educação. Se você está fazendo discurso na época de campanha, falando que vai ajudar a educação, chega na hora de estar no Congresso, de estar aqui na Assembleia, para representar a educação. Vocês querem tirar direito da educação? Ele quer congelar o salário da educação? Gente, está tendo vacina aqui no país, por causa de quê? Por causa do político? Não. Primeiro que a vacina é um dinheiro do povo, de imposto que vocês pagam, e está tendo a vacina. Agora, como é que chegou a vacina? Para ver a ciência. E por que tem ciência? Tudo que acontece, gente, é pela educação. Até quanto um país nosso aqui vai entender que para a gente melhorar esse país aqui, é só valorizando a educação. Mas parar com o discurso e para a prática. Chega de discurso de político, falar que vai valorizar a educação, e chega na hora de praticar, como estava lá no Congresso, quer tirar direito ainda, gente? Quer tirar direito do professor, em vez de valorizar o professor. O Japão só virou o Japão pela educação. Nada se criam, todos copiam, vamos copiar a coisa boa, vamos entender para a gente mudar esse país aqui, é só através da educação. E que eu puder fazer... Se eu estou aqui hoje, é pela educação. Então, o que eu puder fazer como deputado aqui, na Assembleia, dentro do Estado aqui, e poder levar a minha voz para o Brasil inteiro, para poder mostrar que a gente mudança maior desse país, e que vem da educação, porque tem advogado, é por causa de quem? Tem médico, é por causa de quem? Tudo por causa da educação, por causa de um professor. Aí, vocês estão aí no Congresso, usam essa palavra, essa lereia de vocês, que ficam o tempo inteiro, falando em campanha, vamos valorizar a educação. E na hora de valorizar a educação, vem fazer projeto para congelar salário de professor, sabendo que um salário de professor é de R$ 1.800,00. A média de salário de professor. E o problema desse país aqui é o professor. O problema desse país aqui, gente, nunca foi o professor. O problema desse país aqui é ter auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio alimentação, é auxílio disso, é auxílio livro, é auxílio não sei de quê. Aí o problema... Por que vocês não fazem isso, então? O problema está fácil de resolver. Façam uma reforma política nesse país aqui, começam a cortar privilégio, começam a cortar auxílio, regalia. Isso que é o problema do país, é a corrupção, é o desperdício do dinheiro público. Nunca nesse país aqui o problema desse país foi a educação, pelo contrário. É a solução desse país aqui, é a educação. Se hoje temos vacina no mundo, é pela educação, é pelos professores. Se hoje você é um advogado, você é um médico, você é um dentista, é pela educação, é pelos professores. Até quando o político vai entender isso? Com o discurso, como eu estou falando para vocês, chega em época de campanha e vem encher o saco, falar que vai valorizar a saúde, a segurança e a educação. Chega na hora de praticar, de valorizar a educação. Quer fazer projeto para congelar? Está aqui, vou mostrar para vocês aqui o que precisa ser congelado. Está aqui, congele o seu salário, congele o salário de toda classe política. Tinha que reduzir, mas é utopia eu falar isso, porque, como eu disse, durante a pandemia, a gente viu que foi aumentando, aumentando ainda mais privilégio, mais regalia. Então, congele. Se eu estivesse aí, eu ia fazer um projeto desse aqui. Porque o problema do país nunca foi o professor. O problema do país sempre foi a política. Porque esse país aqui é um país de primeiro mundo. Nós temos ainda, são políticos de quinta categoria, que não entendeu para a gente mudar esse país aqui através da educação. Sabe? Então, em vez de ficar querendo tirar direito de professor, querendo congelar salário de professor, congele aí no Congresso, congele no Senado, congele nas Assembleias, congele nas Câmara Municipais, congele nas Prefeituras. Aí que está o problema. O problema do país está aí. A raiz do problema do país está aí. São privilégios, são regalia, são desperdícios de dinheiro público. É isso que está o problema, é a corrupção. O problema do país nunca foi a educação, pelo contrário. A solução desse país é que é a educação. Então, aqui, espero que esse pronunciamento eu viralize o Brasil inteiro para a gente mostrar e ter representantes de verdade que não fica só no discurso na época da campanha falando que vai valorizar a educação, não. Que pratique. E quando eu estiver aqui na Assembleia, em qualquer lugar que eu estiver, eu vou defender a educação. Até porque se eu estou aqui, eu devo aos professores, eu devo à educação. E queria também falar que é muito importante a gente falar sobre isso aqui. Deixar aqui o meu apoio a todos os servidores da Copanó. Zema, você que é o nosso chefe do Estado aqui hoje, que toma conta da Copasa. A Copanó, para as pessoas entenderem, é a Copasa. Só inventou a Copanó para poder tirar a responsabilidade da Copasa. A Copanó era a Copasa. Então, assim, que olhe para esses funcionários, servidores da Copanó também. Eles precisam ser valorizados. estão fazendo com essa questão aí dos servidores da Copanó. É covardia. Sabe? Eles não são um problema, a raiz do problema da Copasa está muito maior. Queria pedir que é o presidente que ficou de ir na minha cidade, tem dois meses o presidente da Copasa, comprometeu que é lá e não foi. Estou precisando de ter mais uma reunião com você para tratar sobre a questão da Copanó. Porque eu quero ouvir de você se o problema de uma estatal como a Copasa está tendo lucro de bilhões de reais pagando o servidor aí da Copanó mil e poucos reais. E eles estão errados? Estão errados, não. São eles que trabalham. Qual que é o seu salário, presidente da Copasa? Eu te perguntei um dia que eu estava na mesa e você falou que é transparente. Todo mundo sabe, é transparente. Você não quis falar, mas é mais de 70 mil reais. E vocês não querem valorizar o servidor da Copanó que está ganhando aí mil e poucos reais? Sabe? E querendo punir eles por estar fazendo greve que é de direito deles? Sabe? Então, eu como que um deputado aqui, um representante aqui, vou defender. E outra coisa, deixar bem claro, tá? Valorizo todo o... Quando eu vou para cima da Copasa, eu questiono a Copasa, não é nada contra servidor da Copasa. Nenhum servidor. Servidor é o patrimônio da Copasa. Então, se servidor da Copasa, servidor da Copanó, eu estou aqui defendendo os servidores da Copanó para eles terem os mesmos direitos que os servidores da Copasa têm. E é justo. Até porque a Copanó era a Copasa. Então, o que eu peço aqui também aos deputados, os 76 deputados, que olhem a situação comigo, que junte comigo aqui para a gente poder fazer uma frente parlamentar aqui para a gente lutar pelos servidores da Copanó. Eles precisam. Sabe? Então, eu estou aqui usando a minha palavra aqui, pedindo aqui ao governador que olhe a situação, o próprio secretário de governo, Igor, olhe com carinho a atenção deles, notifique esse presidente da Copasa para poder olhar a situação deles. Eles não estão pedindo muito não, gente. É só você analisar aí a quantidade de dinheiro que gasta a Copasa, os bilhões que a Copasa teve de lucro e não poder valorizar um servidor como o pessoal da Copanó. tem todo o meu respeito, vou usar sempre a minha representatividade a favor de vocês. Infelizmente, não tenho o poder de decidir, não tenho a caneta na mão, tenho a minha boca para poder falar para Minas Gerais inteira e poder representar vocês e jamais vou ser omisso. E eu acho que é justo. O que eu estou propondo aqui não é nada demais. Sabe? É só você pegar o lucro, né, líquido que a Copasa teve, só ver se não tem condição de poder valorizar mais um servidor da Copanó, que trabalha todos os dias, então, senhor presidente, que eu tenho respeito por você, por mais que eu tenha questionamento com a Copasa, eu tenho respeito por vossa excelência, que possa olhar com carinho, com respeito pelos servidores da Copanó e que você cumpra o que você falou comigo, que em junho você estaria lá em Divinópolis para resolver os problemas da cidade. E até hoje você não foi, a gente já está em agosto, terminando em agosto, quase chegando em setembro. Meu pai me ensinou uma coisa, você não é obrigado a prometer, mas se você prometer, você tem que cumprir. Então, que você cumpra o que você falou comigo, sentado na sua mesa, que possa ir lá em Divinópolis olhar essa situação. E Zema, você como chefe de Estado, a Copasa está roubando a população mineira. Essa situação que veio, essa tarifa agora de unificar elas em cidades que não tem tratamento de esgoto. Nunca teve igual a minha cidade de Divinópolis. Aumentar ainda, isso chama o quê? O que chama isso, governador Romeu Zema? Chama roubo. A minha cidade tinha coleta, agora unificou, que está pagando sua coleta. E a coleta de 50 foi para 75, sem tratamento de esgoto. Se tem cinco anos que a Copasa promete que vai tratar o esgoto da minha cidade de Divinópolis, e até hoje não tratou, ela recebendo mais agora, que ela está recebendo mais, ela está recebendo adiantado. Você acha que ela vai fazer esse serviço? E não é só em Divinópolis, não. É várias cidades que está nessa situação. Então, eu queria pedir aqui para que você olhasse essa situação, porque você é o chefe de Estado, você tem a caneta da mão. Isso é um absurdo, é uma afronta à população mineira. que estão te roubando e que se dane. Então, também aqui, que eu tenho maior respeito aos órgãos, como o Ministério Público, tenho maior respeito pelo Ministério Público, que o Ministério Público, os promotores, possam olhar essa situação com carinho e notificar a Copasa, notificar o governo, não deixar a Arçai, que inventou essa lereia, sabe? Porque, gente, na minha cidade de Divinópolis já não tem tratamento. E de 50 vai para 75. Isso é o quê? E não é só em Divinópolis, é várias cidades. Se ela não fez o serviço, agora, recebendo adiantado, ela vai fazer o serviço. Já era para ter feito há mais de cinco anos. E eu que estou errado aqui em questionar e cobrar. Então, peça aqui ao Judiciário. O deputado Carlos Pimenta pede uma parte. Pede uma parte. Carlos Pimenta, fica à vontade. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Deputado, não estamos te ouvindo, deputado. Agora sim. Está ouvindo agora? Está ouvindo? Agora sim, deputado. Obrigado, Cleitinho, pela parte. Estou aqui em Montes Claros, participando aqui da reunião da Assembleia. E estou ouvindo e te vendo aqui pela televisão. Então, eu queria te cumprimentar. Eu acho que você, todas as vezes que ocupa essa tribuna, você traz coisa boa, corajosa, transparente. E isso é muito importante para nós. E eu gostaria de participar dessa parte do seu pronunciamento, Cleitinho, quando você fala da Copanó. A verdade é que a Copanó, Cleitinho, ela é o testemunho vivo da ineficiência da Copasa. Porque a Copasa, ela só assume aquelas regiões, aquela cidade que dá lucro. Ela não assume distrito, não. Aqui em Montes Claros, nós temos localidades na zona rural que a cidade, ela tem a concessão, deu a concessão para a Copasa, mas a Copasa só cuida praticamente do centro da cidade, da área urbana da cidade e dos maiores distritos. E não cuida da zona rural, deixando o povo passar sede, passar essa dificuldade muito grande. E os pequenos municípios, Cleitinho, do norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, eles foram entregues à Copanó e eu fui um dos deputados e como me arrependo, meu Deus, de ter votado na criação dessa Copanó, porque vieram com o discurso de que a Copanó ia cuidar desses pequenos municípios para poder levar água tratada, levar esgoto, enfim, trazer dignidade para esse povo. e a Copanó ela até tem boa vontade, os funcionários da Copanó são pessoas eficientes, mas ela não tem dinheiro, Cleitinho, o dinheiro fica lá na Copasa, junto com os ricos, e a Copanó fica só os problemas. Então, a Copanó, ela não mostrou para que veio. E também eu quero me unir a você, trazendo também a minha solidariedade aos funcionários da Copanó para que eles possam também ser valorizados, eles não podem ser funcionários de segunda categoria, porque os da primeira categoria são da Copasa, é o primo rico do processo, e os funcionários da Copanó eles passam por essa dificuldade muito grande. Então, recebo aí a minha solidariedade aos funcionários da Copanó, parabéns pelo seu discurso, e eu quero te convidar, Cleitinho, para que a gente possa trazer uma discussão mais ampla sobre essa Copasa. Eles não vão privatizar a Copasa desse jeito, não, jogando goela abaixo da gente, não. Tem que mostrar as contas da Copasa e valorizar a Copanó e valorizar os pequenos municípios. Muito obrigado, Cleitinho. Carlos Pimenta, meu companheiro, eu que agradeço, a gente pede aqui ao Zema, eu quero sempre poder apoiar o Zema, quero sempre poder ajudar o Zema aqui, mas a gente sabe, eu fui um que é um apoiador, um dos poucos que apoiaram o Zema na campanha dele, que acreditou nele, para ele combater as injustiças, e a Copasa só faz injustiça dentro desse estado aqui. Você vem fazendo um excelente trabalho, a gente tem que valorizar aqui, está pagando as férias-prêmios, colocou o salário de servidor em dia, está pagando as prefeituras, quer dizer, diminuiu a despesa, aumentou a arrecadação, então vem fazendo trabalho. Eu não vi até hoje você falar da Copasa, Zema, então olhe pelo pessoal da Copanó e olhe pela população mineira, olhe pelo Valle de Quixões, olhe pelo Norte de Minas, faça isso, a gente colocou você para combater as injustiças. Queria finalizar a minha fala aqui também, seu presidente, pedindo aqui, até o Carlos Pimenta, que sabe tudo de saúde, a comissão de saúde, para a gente poder debater, eu faço essas fiscalizações em galpões, semana passada eu achei vários medicamentos vencidos, isso ainda é admissível pelo Estado, gente, não pode deixar uma situação dela, isso também é genocida, essa semana agora achando mais ambulâncias, mais micro-ondas da saúde, enquanto tem vários municípios, os deputados são provas disso, toda hora tem prefeito, tem vereador, tem associações, eu preciso de uma ambulância, vamos mudar essa lei, gente, a gente consegue mudar tanta lei aqui para beneficiar coisas que estão desnecessárias, a gente não vai conseguir mudar uma lei para a gente poder beneficiar a população mineira, esse galpão tinha mais de 100 milhões de reais jogado fora, agora o galpão que a gente achou com micro-ondas da saúde, quase 10 milhões de equipamentos parados que poderiam para poder servir, por que a gente não faz um projeto, alguma maneira de fazer um projeto, dar um tempo para um município, porque às vezes o governo joga a culpa sempre, às vezes o município que não tem documentação, não tem, dar um prazo de seis meses, oito meses, esse município não conseguir, já repasse para outro município, que não pode, como eu vi lá, carros de 2017, a gente está em 2021, isso é sério, isso é desperdício do dinheiro público, isso é dinheiro que está parado, jogado, e muitos desses carros já estão sucateados, tem micro-ondas da saúde lá para poder levar a população mineira, para poder servir o povo mineiro, já quebrados e com 100 placas, zerado, isso não pode acontecer, então Zemos, se você estiver ouvindo o meu discurso, Secretaria de Governo, Igor, traga alguma ideia, algum projeto para a gente mudar isso aqui, isso não pode acontecer mais na população mineira, não, a minha função é essa, fiscalizar e denunciar, e legislar, eu estou aqui pedindo humildemente aos deputados, à Comissão de Saúde, ao presidente hoje, que é o João Vítio Xavier, que vamos propor uma ideia, um projeto, para a gente acabar com esse problema, não pode jogar a responsabilidade do município e ter equipamentos, carros, micro-ondas da saúde, parado há mais de cinco anos, tem duas toros no galpão ali, que disseram que o Calil não quis, que o Calil não quis aceitar, Toro, caminhonete, 150 mil reais, 300 mil reais, se o Calil não quer, eu tenho certeza que na cidade do Bernardo, na cidade do Gustavo, tem prefeito, tem vereador, tem associação precisando, isso é de urgência, eu peço humildemente aí que possa ter apoio dos deputados, para a gente poder resolver esse problema, muito obrigado, seu presidente. Obrigado, deputado Cleitinho, parabéns aí pelas colocações, tanto na área de saúde, na educação e também saneamento, temas relevantes para o Estado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues, na sua ausência, com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. deputada Ana Paula Siqueira, para uso da palavra. Com a palavra, na ausência da deputada Ana Paula Siqueira, passa a palavra ao deputado Céline do Sintrocel. senhor presidente, senhores deputados e deputadas presentes, de forma remota, de forma presencial, público que nos acompanham pela TV Assembleia, eu fiz a minha inscrição hoje, presidente, como orador desta reunião ordinária, nesta data, para que eu pudesse aqui apresentar um apelo, apresentar um pedido de socorro por parte de uma direção de uma empresa sediada em Betim. Eu quero aqui pedir a toda a direção da empresa Tower Brasil, uma empresa que trabalha com torre de transmissão, e sediada no distrito industrial do Jardim Piemont, no sul, em Betim, para que a empresa possa cessar as práticas anti-sindicais que vem praticando na cidade de Betim contra os metalúrgicos. Faço aqui um apelo, presidente, que a direção da empresa Tower Brasil possa abrir de fato as negociações com o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Betim e região e atender as reivindicações de cada trabalhador e de cada trabalhadora da empresa que já se encontra em greve há mais de 17 dias e na defesa do pagamento justo do pagamento da PLR, participação nos resultados onde a empresa ofereceu um valor bem inferior ao que os trabalhadores haviam recebido no ano passado. Quero aqui dizer, presidente, que a luta desses trabalhadores e trabalhadoras é justa e necessária. Porém, a direção da empresa precisa acabar com esta intransigência. Só para que possamos deixar aqui, de fato, registrado na Assembleia Legislativa. A empresa até hoje não fez o pagamento do adiantamento salarial dos trabalhadores que é feito no dia 15 de cada mês. Este comportamento, presidente, faz entender que os empresários desta empresa querem, de fato, pressionar para a volta ao trabalho e descumprir os direitos passivos legais dos trabalhadores. Deixar de fazer pagamento de adiantamento salarial para pressionar termo de greve não é assim que se faz. Se faz abrindo as negociações. E eu, como presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa, quero aqui me colocar à disposição para que a gente possa buscar em uma audiência fazer uma intermediação junto com o sindicato dos trabalhadores, junto com a direção da empresa, para pôr fim nessa paralisação, mas atendendo, de fato, os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu entendo que, como sindicalistas sou, que as partes cedem, mas a gente está observando claramente que a intransigência da direção da empresa Tower Brasil, Torre de Transmissão Limitada, está sendo tamanha e não é assim que se faz negociação. Os trabalhadores produzem, dão seu suor, dão sua vida para a produção e, no momento de receber uma participação no ZUP, tem esse tratamento desumano e desleado. Então, deixo aqui o meu apelo, para que a gente possa registrar nesta reunião ordinária da Assembleia o nosso apelo. e já apresentei também requerimento da Comissão de Trabalho e Previdência Social da Assembleia pela abertura das negociações junto ao Sindicato Metalúrgico. Estou aqui me declarando ao lado dos trabalhadores, estou aqui hipotecando o meu apoio total à categoria e ao sindicato e que possam sempre estar contando com a Comissão de Trabalho e com o nosso mandato para que a gente possa buscar um fim dessa paralisação. Este é meu pronunciamento, presidente, que eu queria fazer nessa reunião, mas agradeço muito pela oportunidade e deixar a nossa solidariedade a cada trabalhadora, a cada trabalhadora, a cada direção do Sindicato de Betaluz e Betim pela luta em favor de melhores condições de trabalho e valorização dessa categoria. Muito obrigado. Obrigado pelas considerações, deputado Salindro Sintro Acel. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos números 8.966 de 2021 da Comissão de Direitos da Mulher, 8.975 de 2021 da Comissão de Administração Pública, 8.996 a 9.000 de 2021 da Comissão de Segurança Pública, 9.008 de 2021 da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Transporte. Publique-se para os fins do artigo 104 do regimento interno em 9 de agosto de 2021. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento ordinário número 1.081 de 2021 da deputada Ione Piero solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 2.779 de 2015 que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa à segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação da matéria constante na pauta. votação do requerimento número 7.338 de 2021 do deputado professor Clayton. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento. Você acompanha a votação de um requerimento apresentado pelo deputado professor Clayton para encaminhamento ao secretário de Estado de Fazenda de um pedido de informações sobre o saldo disponível nas contas do Estado de Minas Gerais em 1º de fevereiro de 2021, assim como o encaminhamento dos saldos bancários desse mesmo dia do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do Itaú. votaram sim dez deputados e deputadas, nenhum voto não, nenhum voto em branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação do requerimento sete mil novecentos setenta e três de dois mil e vinte e um da Comissão de Meio Ambiente. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Meio Ambiente para encaminhamento ao diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, de um pedido de informações sobre o cronograma de implantação do Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, localizado nos municípios de Lima Duarte, Olaria, Rio Preto e Santa Bárbara de Monte Verde na Zona da Mata, especificando-se quantos imóveis foram desapropriados e indenizados, os valores já pagos e as dimensões territoriais em hectares desses terrenos. quantos ainda serão desapropriados e qual a previsão para as ações de desapropriação e os respectivos valores de indenização? Isso entre outras perguntas aí do pedido de informações. Votaram sim 11 deputados e deputadas, nenhum voto não, nenhum voto em branco, portanto está aprovado o requerimento. Votação do requerimento número 8.360 de 2021 da Comissão de Assuntos Municipais. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o requerimento. Agora está sendo votado um requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e é para encaminhamento ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais de um pedido de informações sobre o alcance e a implementação do tratamento de água e esgoto no município de Caratinga assim como os critérios de cobrança das tarifas de água e esgoto nesse município. É o terceiro de cinco requerimentos que estão na pauta do plenário nesta tarde. votaram sim 14 senhoras e senhores deputados nenhum voto não nenhum voto em branco portanto está aprovado o requerimento votação do requerimento número 8.424 de 2021 da deputada Leninha a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do substitutivo número 1 que apresenta a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges em votação o substitutivo número 1 agora o quarto requerimento desta tarde é da deputada Leninha para encaminhamento a secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ao secretário geral de Estado e ao secretário de Estado de Governo de um pedido de informações a serem disponibilizadas as comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Direitos Humanos aqui da Assembleia sobre a etapa em que se encontra o procedimento administrativo descentralizado pelo IBAMA referente ao licenciamento da mineração no município de Grão Mogol Mogol desculpe requerimento portanto da deputada Leninha votaram sim 16 senhoras e senhores deputados e deputadas não houve voto não não houve voto em branco portanto está aprovado o requerimento substitutivo número 1 votação do requerimento número 8.648 de 2021 da comissão de fiscalização financeira a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento a presidência vai submeter a matéria votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges em votação requerimento agora é um requerimento da comissão de fiscalização financeira financeira e orçamentária é o último requerimento da tarde para encaminhamento ao secretário de Estado de Fazenda de um pedido de informações sobre o saldo em caixa na conta única do Tesouro Estadual no dia 2 de julho de 2021 assim como a relação das outras contas que não estão incluídas nessa conta única e os respectivos saldos em caixa votaram sim 17 senhores e senhores deputados e deputadas não houve voto contrário não houve voto em branco portanto está aprovado o requerimento a presidência encerra a reunião e convolta as deputadas e os deputados para reunião especial de segunda-feira dia 23 às 20 horas destinada à entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao senhor Wagner Carvalho Rocha levanta-se a reunião você acompanhou o deputado Bernardo Mussi